E o tema, a queda de cabelo, é um incômodo que faz parte da vida de muita gente e não apenas dos homens. Cada vez mais mulheres também buscam tratamento para a calvície. Por isso, nós convidamos a doutora Tatiana Reynard, médica dermatologista, para tirar dúvidas sobre esse assunto. Doutora Tatiana, muito bem-vinda ao ver mais. Boa tarde. Seja bem-vinda. Doutora, assim, por muito tempo, até tem aquelas frases, música, é dos carecas que elas gostam mais e tudo mais. Só que assim, ó, claro, a gente leva na esportiva, mas muita gente se incomoda, né? E isso independente da idade, porque não está mais, assim, atrelado a um determinado perfil, não é mesmo? Eu tenho observado isso, que com a nova técnica que a gente chama do transplante capilar, veio a gente, eu percebi que teve mais procura porque as pessoas não sabiam que tinha uma resolução para isso. E muitos se conformam, e ok, tudo bem, mas eu vejo que tem uma procura, como se falou, nem sempre estavam contentes e sim conformados, e que hoje tem como solucionar. A gente ouve muito falar agora em alopécia. É um tema, assim, relativamente novo para muita gente, então eu gostaria de pedir para a senhora distinguir. Alopécia, de calvície, tem diferença? A calvície é uma alopécia, né? A alopécia tem muitos, mas então a alopécia androgenética é vulgarmente falado a calvície. Queda de cabelo pode ser multifatorial. Então, por isso que a queda de cabelo, ela é um sinal. Pode estar envolvida dentro de doenças, né? E estar caindo o cabelo. E também é multifatorial, como o estresse, alimentação. Mas muitas vezes não é uma alopécia. No caso, quem tem cabelo comprido, costuma observar mais no banho, às vezes em determinadas épocas ou períodos, uma queda maior. A mudança de estação também pode provocar ou é o ciclo natural do cabelo? Nós temos um ciclo natural. Então, é considerado de 50 a 100 fios, mais ou menos, essa queda capilar por ele estar num ciclo fisiológico. Algumas pessoas percebem pós-verão, até pela exposição solar que teve no couro cabeludo, uma queda. Mas para muitos é um mito. Nós temos o nosso ciclo e sempre está envolvido isso. Então, se observa que dia a dia você sabe o quanto o teu cabelo caiu. E está caindo muito e não para de cair em semanas, você precisa procurar para ver o que está acontecendo. Agora, doutora, a questão das mulheres, você tem observado no consultório uma procura maior também de mulheres relatando problemas de alopécia, de calvície? Tenho observado. Não sei se é porque as pessoas estão percebendo que existe tratamento para isso ou realmente está acontecendo por efetor de estresse, pós-inflamações de Covid, por exemplo, que está sendo gatilho para se manifestar antes as alopécias. Tenho visto muito no consultório alopécia androgenética de mulheres. Agora, por falar em Covid, realmente muita gente observou, relata a queda de cabelo. Agora, existem outras questões. Por exemplo, algum tipo de tratamento química no cabelo pode também impulsionar, servir como gatilho? Não. A química no cabelo, ela vai quebrar o fio, né? Mas isso não vai vir a se manifestar uma calvície, uma alopécia androgenética. Ela vai ter uma quebra química do fio. A alopécia, ela é uma condição pré-disposta para aquilo. Quando eu falo de alopécia androgenética, porque existe outros tipos de alopécia, autoimunes, inclusive. Então, o estresse, por exemplo, é o principal fator da alopécia areata, que muitas vezes as pessoas se assustam, que faz em buracos, mas tem tratamento. Já, já a gente vai falar dos tratamentos, porque eles estão super modernos, super tecnológicos também. Então, eu vou reservar isso para o segundo momento, para a gente continuar entendendo também um pouco as causas, porque muita gente se assusta quando começa a cair o cabelo em excesso. Também quero chamar a sua participação. Se você tem alguma dúvida, um relato pessoal para compartilhar conosco, está aparecendo aí na sua tela. 988-84-6107 é o nosso número. Agora, doutora, em relação à idade, existe alguma mudança no nosso hábito de vida que pode estar fazendo com que apareça em pessoas jovens também a alopécia? Sim, a alopécia androgenética, como eu disse, é predisposta para se manifestar. Alguns se manifestam antes. Em geral, de acima de 30 a 40 anos, começa a se manifestar. Tem um estudo que, aos 80 anos, 80% dos homens terão alopécia androgenética e 35% das mulheres. Então, existe um ciclo capilar para isso. Mas existem fatores que ocorrem gatilhos para começar a se manifestar antes. A senhora pode citar alguns? É, como o estresse, inflamatórios, doenças autoimunes. Isso pode fazer com que se acelere antes a queda de capilar. Ah, perfeito. Chega uma pergunta para a gente. O Eduardo vai colocar então na tela para que eu possa ver. Gostaria de saber se a amamentação provoca queda de cabelo. Minha bebê está com um ano e seis meses e mama muito. Ótima pergunta. A Bianca participando conosco. É, Bianca. A gente tem uma queda de cabelo pós-amamentação ou pós-na gestação considerada fisiológica, considerada normal. Que depois vai recuperar. Que isso é hormonalmente. Porque segura, é um hormônio que segura o nosso cabelo por mais tempo durante a gestação. Aí quando começa a baixar esse hormônio na amamentação, cai mais aceleradamente e depois volta. Mas eu chamo a atenção que muitas vezes existem outros fatores envolvidos na gestação, na amamentação, que podem contribuir com essa queda, não só hormonal. Então eu atendo muitos que falam isso. Eu disse, ó, a mulher não dorme direito. Então já não tem qualidade do sono, não tem a qualidade na alimentação. O fator de estresse, isso às vezes não para de cair. Então começa fisiologicamente e o organismo não consegue entender e continua caindo muito mais tempo do que era necessário. E às vezes falta de vitaminas também. Então é importante ver também se está dentro do normal ou não, né? Dentro do ginecologista e com a gente também. Já que a senhora citou a questão hormonal, no período da menstruação também pode cair mais cabelo? Não. Não está relacionado. Tem mais uma pergunta então também que chegou? Keltrin, eu sofro muito com queda de cabelo. Será que tem a ver com a Covid? Pois já peguei duas vezes. Gostaria de saber a Sol também participando conosco. É, eu observei, né? Isso na verdade foi uma... A gente já sabia que doenças inflamatórias fazem queda de cabelo até três a quatro meses depois. No entanto, o Covid veio com muito mais força no processo inflamatório. Então é bem comum pós-Covid ter queda de cabelo. Então às vezes se autorregula sozinho e por vezes precisa de tratamento porque tem outros fatores envolvidos. Perfeito. Então a doutora já deu um panorama do que é. Já diferenciou calvície de queda de cabelo e também da alopecia. Então no segundo momento ela vai falar então sobre os tratamentos. Que isso eu tenho certeza que interessa muita gente porque tem tratamentos novos e com muitos resultados. Mas eu já insisto, você pode continuar me mandando perguntas porque ela volta num segundo momento. Então para responder as questões.